Quando penso que eu já vivi Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes que ainda não sabes Vai ter surpresa, nem imaginas A novidade E mesmo que o tempo dá espera Esteja dizendo que a sua vez passou Escute agora a voz daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais E mesmo que o tempo dá espera Esteja dizendo que a sua vez passou Escute agora a voz daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais O céu tem mais O céu tem mais Mais do que eu penso planeje Muito mais até do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais E quando pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem mais Você vai testemunhar Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais